Estimados produtores brasileiros, depois de dois anos de extrema dificuldade porque passamos nós, especialmente no nosso setor, chegou uma oportunidade de ouro que é decorrente até da falta de sanidade em alguns países. 15 países estão infestados de peste suína africana, entre eles o maior produtor do mundo, a China, 49% da produção mundial. Uma oportunidade ímpar para o Brasil crescer muito, crescer agora e nós termos renda, preços melhores. Mas precisamos de você, que você faça a sua parte. Não deixe ninguém entrar na sua propriedade, especialmente se ele vende a algum país onde há alguma dúvida ou algum foco dessa enfermidade. Nós precisamos acompanhar, impedir a entrada a qualquer custo. Por três dias, no mínimo, sete dias se ele teve contatos e se vem de um país comprovadamente que tenha o problema. Nós queremos fazer esse apelo porque é a grande, a extraordinária oportunidade que temos de virar o jogo, de termos renda, compensação pelo nosso trabalho e de crescermos. Sanidade sempre foi o grande segredo. Este é o maior ativo que nós temos.